Fala galera, bem-vindos ao canal do Menachora, meu nome é Stefan Figueiredo e hoje estamos direto aqui da Praia de Grumaria. Hoje saí mais um dia em busca da onda perfeita, mas não encontrei. Porém, óbvio, claramente eu vou para a água, porque o que importa é pegar umas ondinhas, se divertir, fazer um exercício, ficar em contato com a natureza, meditar. Vamos pegar umas ondinhas e a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto dentro da água. Bora lá! Acampamento montado, agora eu posso ir para a água. Estamos direto aqui do meio da Praia de Grumaria. Escolhi uma valinha sem ninguém, tem uma direitinha, armando na vala e uma esquerdinha para o banco. Vamos ver se vinde alguma coisa. agora a maré tá subindo e o mar tá mudando bastante. Espero que eu consiga achar umas ondinhas aqui. antes que as ondas acabem. vamos filosofar um pouquinho hoje. Quero saber qual a percepção de vocês sobre o surf. Por que vocês surfam? o que fazem vocês estarem na água? E deixem aí nos comentários. Quero escutar um pouco de vocês, entender um pouco de vocês que acompanham o canal. Eu vou fazer umas considerações também aqui no final. E bora pegar mais um pouquinho de onda. E aí Ah Oh 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 Vou te falar que o vento Já soprou de todas as direções Tem hora que fica lisinho, tem hora que fica bem mexido Tem a correnteza da vata deixando a onda bem difícil de ler Mas de vez em quando encaixa uma Mas de vez em quando encaixa uma Ah É impressionante Só eu pensar em sair da água Que eu começo a cair em todas as ondas Não consigo completar nenhuma onda até o final Ah Não foi a onda que eu imaginava Mas tô ouvindo conseguir chegar até o final Agora eu vou sair Estou eu aqui no meu momento reflexão O que que é o surf pra mim? Pra uns o surf é só um esporte Um meio de estar ali fazendo exercício Pra mim é também Não deixa de ser Mas é muito mais uma forma de me conectar Com a natureza, com a vida Com Deus Do que só um esporte Ali eu tô na água, tô observando tudo ao meu redor Tô aprendendo com a natureza Tô me conectando Uma forma de vencer os meus desafios Meus frustrações Minhas limitações Meus medos Através do surf a gente vai descobrindo muita coisa Pra alguns pode no seu surf Pode ser outros esportes Pode ser a música A dança O estudo Mas aqui no surf eu me descobri assim né Uma forma de reflexão Uma forma de estar conectado Uma forma de ter um objetivo É lógico que existem outros objetivos na vida né Não é só o surf Mas o surf é um dos objetivos né A gente mantém a chama acesa de estar vivo De estar buscando lugares novos Conhecendo pessoas novas De enfrentando alguns desafios diferentes E é isso aí galera Fico aguardando o comentário de vocês aí no vídeo Pra conhecer cada um de vocês um pouco mais E muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui o final E espero que você tenha curtido o episódio de hoje E nos vemos na próxima sessão Tchau